eu quero as caixas da custa, a segunda é que chega né? é, cinco caixas um pouquinho né cara? eu quero a nova caixa que vai lançar na rua eita tá linda viu cara aquela arma tá doida é muito foda velho xiii, aquela arma ali veio pra... foi foda mesmo, foda 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 ganhei eita não mano agora eu vou te falar uma coisa eu comprei uma da M14 e uma da AK ô, comprei dez da AK e uma da M14 talvez tenha ganho a M14 tem, tem um ticket eu acaso tô imumitando mano caraca, é a mais fácil, não falei? é a mais fácil pegar ah, já foi eu sa- eita 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 eita